Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, hoje é o dia que a gente vai aumentar e terminar a nossa base, tá? Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá tropa? Acabei postando pra vocês um vídeo na frente aí, tá? Na verdade era esse daqui antes, mas acabei postando aqui lá, tá galera? Mas vou postar esse daqui igual pra vocês, tá bom? Isso aqui é aumentando a base, tá galera? Como que chegou naquela situação daquela base, daquele tamanho, tá? Uma base solo, parede dupla, tá bom? Essa parte aí, galera, pra quem não sabe, tá? Como que faz parede dupla, tem um vídeo aí no canal Que mostra e ensina vocês como que faz essas bases de parede dupla, tá? Não é difícil, tá galera? É uma coisa muito fácil, porém, pra quem não sabe como que faz, é uma coisa impossível, né? Outro dia também eu vou trazer uma série de dicas aí pra iniciantes, galera, e também uma série de dicas aí avançadas, tá? Pra quem já sabe jogar, joga vez há muito tempo, mas não conhece alguns truques que tem no leste, tá? Então eu vou trazer pra vocês aí alguns truques que eu até mesmo descobri sozinho, e alguns outros truques que as pessoas foram me falando, tá galera? Deixa eu colocar esse... Merda, eu tenho que... É, deixa eu pular aqui, fica bem mais rápido Tem muita gente, galera, que vai fazer base pra ele de dupla e não coloca... Ah, galera, tem que colocar os espinhos aqui, eu acho que eu esqueci, vou ter que quebrar de novo Ou eu coloco o espinho no outro de cima, né? É, eu vou colocar o espinho no outro de cima Tem que colocar, galera, em cada canto desses daqui, ó Tem que colocar espinho, por quê, galera? Porque se você não colocar espinho, o que vai acontecer? Os cara vai pular lá em cima, com o leste é cheio de bug, né? O cara vai pular lá em cima da sua base, vai ficar girando, girando Do nada, o cara tá dentro do luxo da sua base Às vezes dá até uma sorte, cai direto no gabinete da sua base Então você tem que colocar o espinho aqui, tá? Bem nessa espinha onde tá essas frestas aqui, ó Onde se encontra as quatro... Os quatro tetas aqui, ó Tem que pôr espinho, por quê? Se o cara for bugar, na hora que ele for pra descer, ele vai tomar uma enrabada de espinho, né? E aí ele vai querer sair, já vai ficar... Já vai sair morrendo, ó Então ele nunca vai conseguir bugar a sua base aqui pra ir dar direto no loot lá Ou então, às vezes, direto na porta, onde tá o loot Esse tipo de coisa, tá bom? Então sempre vai fazer base pra de dupla Não tenha preguiça, Pratina Coloca os espinhos aqui, ó Não aumenta a sua base enquanto você não tiver os espinhos na mão Só aumenta a sua base depois que você colocar o espinho aqui nesse teatro, ó E senão você vai tomar o famoso Muito fácil, muito rápido Às vezes você faz uma base aí que você demora uma semana inteira pra farmar Pra poder upar a base pelo gabinete Às vezes, deixar a base toda upada, né, galera? Bem segura E aí o cara vai lá e faz um bugzinho E simplesmente raiva direto no gabinete da sua base, tá? Aí você fala, ah, o cara é hack E não é Na verdade, é só um bug que o cara usou Agora aqui é só tampar os tetos Ah, ô, meu Deus, tinha que cair Pratina! Já tomou a água amarela hoje, ó Tô passando na parte de cima aqui e tomando dano, pronto Olha isso Imagina o cara vir querer bugar aqui Aí ele que se lasca mesmo É, lembrando, galera Essa base aqui também você pode fazer ela teto duplo, tá? Que é aquele teto que fica um pertinho do outro, tá? E eu prefiro fazer normal assim, galera Eu sempre fiz no máximo de três tetos E agora tem também esse negócio aí Opa, não é pra quebrar o Steel, não E agora tem também esse negócio do Titânio aí, né, galera? Então você coloca três tetos aí Os três usados pra Titânio Acabou! O cara vai gastar muito loot pra Raidar, galera Muito loot mesmo Três tetos são o quê? Eu não sei Se não me engano são dois É três ou é quatorze Aquelas novas bombas, né? Porque a bomba também não é tão fácil assim de achar Não sei se depois da atualização mudaram, né? Ficou mais fácil de achar Mas ela é muito cara pra fabricar, né, galera? Então com um clã mesmo que é focado Pra ter que esse tipo de bomba Ele não vai querer Raidar uma base pequenininha dessa aqui, galera Vai querer Raidar outro clã Que vai dar trabalho pra eles com certeza na medalha, né? É só colocar o teto aqui agora Vou só colocar outro... Mais um teto aqui pra cima, galera Colocar a meia parede de novo Colocar mais um teto Então vou deixar aquilo ali desse jeito E vou... Ah não, já tem outro teto ali, troca Já tem três tetos Tá certo desse jeito aí já, ó Tem três tetos já É só dessa altura mesmo Agora aqui eu vou fazer a outra parte Aumentar a base, né, galera? Por que... Ah, por que não tá... Eu tô ficando vermelho A fundação? Eu não entendi isso, não Ah tá, é bug do jogo, né? Beleza Ah, galera, entendi Eu tenho que ficar afastado da fundação aqui, ó Eu não acompanhei a outra fundação Aí, ó Tá afastado aqui, ó Tá certo, caramba Será que eu não vi isso antes, meu Deus do céu? Tem que ficar certinho, galera Aqui também tem que ficar as frestas Eu esqueci Mas se você não seguir as frestas Aí lá na frente fica um afastado da outra, né? A fundação Aqui tá certo, tá certo, ó Aqui tá junto, tá certo Aqui tá certo, aí, ó Aqui não dá Mas tem que ficar as frestas do mesmo jeito ali, ó Tinha feito errado, troca Eu colo uma fundação na outra, né? Na verdade era pra colar a fundação na da base É do mesmo jeito que ficou a base Vai ficar essa outra parte, troca Essa do canto aqui você não precisa, não É na cola normal, automático Falta só aqui agora Vou só colocar a parede aqui Ah, se colocar as portas também, né, galera Base e parede dupla, troca É muito legal por causa disso Você pode colocar quantas portas você quiser É bem, é muita porta, galera Às vezes uma fundação você coloca quatro portas Que é duas na frente e duas atrás Então, às vezes uma fundação você coloca quatro portas, galera Você coloca duas fundações, você coloca oito portas E se não for a parede dupla Você tem que ficar aí colocando seis, sete fundações Pra poder colocar a porta Pra chegar em seis ou sete portas, né? Então é uma coisa bem difícil, né, galera? Aqui você faz do jeito que você quiser, tá, galera? Essa parte de fora Eu sempre coloco esses cantos aqui pra quê? Pra poder colocar rastreador, tá? Apesar que hoje em dia o rastreador, ele não é mais bugado, né, galera? Você não consegue mais... Ele não consegue atirar atrás de uma janela Então você não pode colocar janela aqui nesses cantos também, tá? Eu coloco janela igual, tá, galera? E coloco o rastreador lá dentro Pra quê? Porque não é pra matar o cara ou o rastreador O rastreador é pra ele ficar guardado lá dentro, escondido E ele atrás da janela Ele vai ficar protegido E quando eu precisar dele Pela janela eu vou lá e tiro ele de dentro Coloco pra fora, mato o cara E depois eu volto ele pra dentro de novo Então pro cara quebrar o rastreador Ele vai ter que quebrar a primeira janela, né? Ou a parede E são 12 dinamites 13 dinamites, né? 12 C4 na parede de steel E 13 dinamites na parede de ferro Se não me engano é isso Em volta agora Você vai só colocar as paredes duplas também E como eu tava falando, né, galera? Tem muita gente que vai fazer paredes de parede dupla Aí não coloca essas duas paredes nas duas fundações Você tem que colocar, Platinum Tem que colocar Senão a base vai ficar horrível Vai ficar feia demais, meu Deus do céu O cara vai ficar com uma fresta gigantesca O cara chega ali e coloca uma bomba no meio das duas paredes Quebra quatro, cinco paredes de uma vez só Com a mesma quantidade de bomba Aqui eu vou colocar a minha parede também Ô merda, ó Ficou tudo errado Depois eu subo lá e quero aquela Pronto aí, ó Aqui é onde eu vou colocar meu rastreador Nos quatro canos da base Outra coisa também, galera Eu não consigo colocar essas escadas na fundação da base Não sei por que acontece isso Aí, ó Não vai, ó Fica vermelho Aí eu tenho que colocar uma fundação Não dá pra colocar a fundação baixa Bom, coloca a outra fundação alta Pronto Aí eu consigo subir Na escada eu não sei por que não dá pra colocar É outro bug, né Let's say bugs of our hackers Platinum Olha o hacker dominando e bem Deixa eu tampar aqui a parte de cima agora Aqui é onde você pode fazer também, Platinum Uma área de PVP, tá? Depois dessa... Desses tetas Em vez de você colocar Parede normal Você pode colocar a parede com janela Aí uma parede com janela Uma com porta Uma parede com janela com porta Igual eu vou fazer aqui, ó Vou fazer uma área de PVP aqui, galera Só pra mostrar pra vocês Vou fazer eu vou deixar essa área de PVP Aí eu posso fazer parede com janela Tá vendo? Não dá pra colocar só janela Pra finalizar Por quê? Porque a janela você não adianta É... Se você colocar a janela de ferro depois Ou a de steel Você não vai conseguir Atirar no cara, tá? Você vai atirar Mas não vai dar dano no cara, tá? Galera Tem muita gente também que é novo no jogo Que tá perguntando É... Platina Eu coloco bomba na base E a base não dá dano Platina é o seguinte Aqui no leste tem vários modos de jogo, tá? Modos de servidores pra você jogar E o servidor que você deve estar jogando Provavelmente aí É um servidor com horário de raid, tá? Então se você colocar uma bomba na base Fora do horário de raid Não vai dar dano Vai só explodir a bomba sem acontecer nada Tem que esperar o horário de raid, tá? Eu não sei dizer pra você Qual o servidor que você tá Então eu não sei dizer pra você Qual que é o horário de servidor, tá? Mas geralmente aí é Das 8 horas da manhã Até o meio dia É o horário que você pode colocar a bomba A hora que você quiser Do jeito que você quiser ali Que pode ter certeza que vai explodir Vai dar dano Aí você coloca a bomba E fala assim Ah, banda! Cuidado que explode Bem, aí se o cara morrer Pelo menos se avisou, né? Beleza? Vou fazer o muro aqui agora também, galera O muro que é uma coisa muito importante Viu, Platina? Aqui, galera Eu ia fazer o muro desse jeito aqui Que é o muro certo pra fazer, tá? Pra quem joga solo Esse aqui É o melhor tipo de muro que tem pra fazer Porém Aqui não dá, galera Porque eu fiz a base no morro, né? Eu vou ter que fazer o muro diferente Esse muro aqui, galera Não é nada bom pra poder segurar a raid, tá? Pra segurar a raid Esse muro aqui é uma bosta A verdade é essa Sempre colocar quatro portas Sempre coloca a porta nos cantos da base, galera Pra você não ter só uma saída da base Se o cara te mata O cara fica marcando uma porta Você tem a outra pra você sair Se o cara fica marcando duas portas Você tem outra porta pra sair Então você sempre deixa no mínimo aí Oito portas de saída da base Oito portas de saída diferentes da base No caso aqui Eu tenho duas saídas de cada lado da base Tem duas saídas na esquerda Duas saídas na direita Mais duas saídas na esquerda atrás Mais duas saídas na direita atrás Então são oito saídas de base O cara tem que ser oito players Tem que ser nove, na verdade É um raidano E quatro E oito players ali Na frente das portas Segurando a porta Pra mim não poder sair, né? Aqui deu o metal Aí já vou upar ela pra ferro aqui, ó Pelo gabinete Cadê? Falta o ferro Ah, tá aqui Dezoito Trinta e oito Trinta e oito Caramba Bom, galera Já vou upar aqui, ó Pronto Já tá upado pra ferro, ó Cento e dezesseis Bom, galera Aqui foi a hora que eu falei pra vocês, tal Deixei os ferros queimando na forja E acabei dormindo sem querer, galera Tava explorando a forja queimada O ferro da forja queimada Pra eu colocar no gabinete Porque o gabinete já tava caindo decay, ó E acabei esquecendo, né? Quando eu acordei a base tava decay já Tava explorando a forja queimada E aí Obrigado.